Vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque meio de mim venceu Coisa parecida não tem nada a ver com nossa vida É melhor terminar em cada um por si O ponto final às vezes é o começo e não fim É melhor terminar não tem mais arrepio Carver e amor são duas coisas que não servem frio E já percebeu quando cê sorriu o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque meio de mim venceu Coisa parecida não tem nada a ver com nossa vida É melhor terminar em cada um por si O ponto final às vezes é o começo e não fim Melhor terminar não tem mais arrepio Carver e amor são duas coisas que não servem frio Melhor terminar cada um por si O ponto final às vezes é o começo e não fim É melhor terminar não tem mais arrepio Carver e amor são duas coisas que não servem frio Carver e amor são duas coisas que não servem frio Era padecido só uma brincadeirinha Mas Raíbe eu comecei a sentir senhor de tu Arriem os quatro pneus E agora que eu tô apaixonado Era pra ter sido só uma brincadeira Apega, mas não se apega, não Usa más no colchão, mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes, não tava nos planos Dói só de pensar, nem quero imaginar Vê outra boca te beijando, pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei, queimei a língua, juro eu tentei Não me apegar, mas eu já me apeguei Eu me apaixonei, queimei a língua, juro eu tentei Não me apegar, mas eu já me apeguei Sua boca viste eu Era pra ter sido só uma brincadeira Apega, mas não se apega, não Usa más no colchão, mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes, não tava nos planos Dói só de pensar, nem quero imaginar Vê outra boca te beijando, pra não correr o risco E eu vou confessar Eu me apaixonei, queimei a língua, juro eu tentei Não me apegar, mas eu já me apeguei Eu me apaixonei, queimei a língua, juro eu tentei Não me apegar, mas eu já me apeguei Tanto lugar pra você morar Você insiste em ficar na minha mente Aô, música boa! Arruma suas malas que eu vim tirar você de vez aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar Não tô nem aí, deixe por falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida Carreta, pitbull, bora meu patrão senhor E tamo junto pra essa mundial Arruma suas malas que eu vim tirar você de vez aqui Pode vestir, pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar A minha família vai me encerrar Não tô nem aí, deixe por falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Vou te tirar desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga A minha família vai me encerrar Não tô nem aí, deixe por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida Apaguei as fotos do meu celular Jurei pra você não mais voltar Mas quem eu tô querendo enganar Não me pego do nada, olha dos seus estados Vai que do nada se aparece com um novo namorado Eu não superei, eu não superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Eu não via o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Se arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário, dama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é meu defeito Faz que me pego do nada, olha dos seus estados Vai que do nada se aparece com um novo namorado Eu não superei, eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Eu não via o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Se arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário, dama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Se arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário, dama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Se arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário, dama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é meu defeito Coração nega para, entenda, empurra o som meu filho Felipe Matupessa, saia aquele abraço Mário Matupessa, tamo junto Mário Para não falar que solteira cê tá bem melhor Terminamos só faz vinte e poucas horas Já tô dizendo se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do teu quarto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado amor Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado amor Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do teu quarto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco cê vai ver o teu sorriso desaparecer Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado amor Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado amor Tô aqui na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o rolô, me doçando ao baldo Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim Pra você é uma louqueira Disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até par de desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraçar no convencível Segurar minha mão Até o radar tirar uma foto Se não tivesse de moto Não pegava não Hoje na espada pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Hoje na espada pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume no som do afato Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim Dá pra nascer uma louqueira Onde posta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até mais de desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me atraçando com o vestido Segura a minha mão Até o radar tirar uma foto Se não tivesse de moto Não pegava não Hoje na espada pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Hoje na espada pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Meu parceiro Bruno Salles Aquele abraço Médio Nilson Tamo junto Médio Você pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Pedi o dedo no olho pra chorar E por tempo querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você Na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz do que acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois E a melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando você pediu pra terminar Quase que falei até que vi Meti o dedo no olho pra chorar E portanto querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você Na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz do que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois E a melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eita, sofrência! Clínica, meu dente, a minha oficial Manda a lozão pra galera do C, G, me fece Tamo junto aqui no abraço Só tá já importado acessórios, o melhor Cê tá achando que vai Não vai me esquecer, não Ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu E só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu E só tem eu, vai ser quem o amor deu Bora, vaga, 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 Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus É sofrência! É sofrência! Essa aqui tá botando pra errar no chifre no chão, velho! Busca seus apaixonados! Primeiramente guarde suas armas Machuca tanto ter que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Pois se não tem vilão, não tem vítima Não tem pateia, não tem bebida Oh! Oh! Você com raiva dá minha cara e eu só contestou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu ascoca se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só contestou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu ascoca se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só contestou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu ascoca se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só contestou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu ascoca se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Como se tu ascoca se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Manda um abração pra galera dos caminhões crux Todos os caminhões dentro do meu Brasil, tamo junto Bora aí de divulgações, pra cima meu filho, aqui é pressão ACM divulgações, custa a serra de divulgações Cientista do grave, aquele abraço meu filho, bora Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me apaixonar Mesmo que me perguntasse eu não afirmarei Eu fingiria Eu fingiria Negaria até a morte Negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem mais esforço Tirar minha roupa com teus olhos Me deixa tonto com teus olhos E eu sem querer me apaixonar E eu sem querer me apaixonei Não lutei, não revidei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Desde o segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Bora, René Volta pra tocar, meu filho Bota a lozão pra rapaziada da santa Aquele abraço Bora, Lino Volta a sabendo pra tocar Empurra, bora Dentro do cavalo Tamo junto Bora, duelo Na da lozão especial Famizinho Produções Rodrigo Produções A parceria do sucesso Mesmo que me perguntasse Eu não afirmarei Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcentro Sem paz e esforço Tirar minha roupa com teus olhos Me deixa tonto com teus olhos E eu sem querer me apaixonei Não lutei, não revidei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que mentira faz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que mentira faz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Manda abração pra galera do Portal do Arroça A história na toca e desce, tamo junto Meia noite Restaurante de esquina Mesa doze Meia garrafa de bebê Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E mudar de assunto E eu respiro fundo E você dá um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não dei Lucas Salles do violão Arrebenta meu filho Mandar um beijão pra todos os meus fã clubes Da banda toca e desce, tamo junto Aquele abraço Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E mudar de assunto E eu respiro fundo E você dá um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor Na sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor Na sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor Na sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor Na sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não dei Chá e lanches O melhor Tamo junto Bora ali, Bora Cão Se você não quer ela Então não atrapalha Aqui há passas e tem gente esperando Você não quer ela Larga a mão E uma mulher desta merece uma mão E te dê carinho, amor e atenção Ao contrário de você Deixou na solidão Vai ligar embriagado Lembra tudo que perdeu Quando menos esperar Quem vai estar com ela Quem vai estar com ela sou eu Fazendo amor Não vai te atender Vai te deixar chorando Fazendo amor O culpa é você Você não sabe o quanto Fazendo amor Não vai te atender Vai te deixar chorando Fazendo amor O culpa é você Você não sabe o quanto E ela faz gostoso Me chamando E essa é mais uma nossa Bora, Alisson Lima Meu parceiro Vitora Gal Gilberto Tamo junto Aquele abraço Se você não quer ela Então não atrapalha Aqui há passas e tem gente esperando Se você não quer ela Larga a mão E uma mulher desta merece uma mão E te dê carinho, amor e atenção Ao contrário de você Deixou na solidão Vai ligar embriagado Lembrando tudo que perdeu Quando menos espera Quem vai estar com ela sou eu Fazendo amor Não vai te atender Vai te deixar chorando Fazendo amor O culpa é você Você não sabe o quanto Fazendo amor Não vai te atender Vai te deixar chorando Fazendo amor O culpa é você Você não sabe o quanto Fazendo amor Não vai te atender Vai te deixar chorando Fazendo amor O culpa é você Você não sabe o quanto E ela faz gostoso Me chamando Custa, serrote, divulgações TFC, taipura, coro Orra, Felipe, manda o peço As histórias, estoura Ele já viu esse roxinho Em seu pescoço E toda noite Você só me vê do sol Ele já viu E o que você faz Amor sem gosto E que tem outro peixe Mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado Suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado Suado, gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite Você vem Bora que desce Essa cara Ele prepara Então, bora meu parceiro Léo estoura Soltas em portados Soltapolítico Ele já viu E o que você faz Amor sem gosto E outro peixe Tá mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado Suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado Suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado Suado, gostoso Não tem Ele não tem Por isso Toda noite Você vem Que é o Mix Studios O melhor Tamo junto Segura a pressa mundial aí Mais uma que é hit A gente conversa Sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo Teu cabelo e minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta Como namorados Fazemos mil loucuras Como amante Pergunta onde Com quem sai Mas nosso compromisso é Dificante É muito casal Falando que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um romance Desapegado É muito casal Falando que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um romance Desapegado Carreta desmantelo Meu parceiro já No sergipe Tamos um outro A gente conversa Sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo Teu cabelo e minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta Como namorados Fazemos mil loucuras Como amante Pergunta onde E com quem sai Mas nosso compromisso Dificante É muito casal Falando que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um romance Desapegado É muito casal Falando que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um romance Desapegado É muito casal Falando que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um romance Desapegado E de divulgações Bora Alves Elis de entretenimentos Iririca Trios Elis de treinamento Alô meu parceiro Adelso Pagodão Meu parceiro Bacião Paredão Minha equipe Vicente o grave Arrocha Falei que tô com nojo Da tua cara E não quero te ver Nem de graça Digo que eu não volto Nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto E eu tento te dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade Eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo Te encontrar E eu vou correndo E eu vou correndo Tem contração Basta você me ligar Que eu vou correndo Te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo Te encontrar Essa é isso Fora E eu vou correndo Atrás de quem sofrer Se eu fosse um flash Mas eu não Eu não Eu não Eu não te esqueço Bebo-lique Vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca Com meu coração Se eu fosse um super-herói Seria um super-rei caída O meu super-acha O meu super-poder É correr atrás de quem sofrer A tua minha vida Se eu fosse um super-herói Seria um super-re caída O meu super-poder É correr atrás de quem sofrer A tua minha vida Se eu fosse um super-herói Seria um super-re caída O meu super poder é correr atrás de quem sofreu igual minha vida Se eu fosse um super herói, seria um super recaída O meu super poder é correr atrás de quem sofreu igual minha vida Garçom traz mais outra que tonida Sucesso! Eu sofri demais, eu corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te faz pensar que depois de você não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boa tira Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boa tira Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te faz pensar que depois de você não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boa tira Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boa tira Você vai descendo a posição do ranking de amores A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boa tira Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida Se inscreva. Se inscreva.